Em Francisco Beltrão, os eleitores terão três opções ao pleito municipal nessas eleições. Pela coligação Beltrão no caminho certo dos partidos PP, PDT, MDB, Podemos, PRD, Novo, PSB, União e Solidariedade, o candidato a prefeito é Antônio Pedron pelo MDB, tendo como vice a professora Ludinha do Podemos. Fazer administração baseada na tecnologia, na gestão, especialmente muita gestão, para que você consiga atingir todas as secretarias de uma forma eficiente, no sentido de administrar melhor o recurso. Pela coligação Acelera Beltrão, dos partidos republicanos, PL, Federação PSDB, Cidadania, Agir e PSD, o candidato a prefeito é Antônio Carlos Bonetti, do PSD, e o vice Jean Emiliano, do PL. Nós temos como tônica dar continuidade a um período de oito anos com muito sucesso, com muito progresso que vem acontecendo da atual administração Kleber Fontana. Mas é evidente que nós temos como melhorar, como nós temos que avançar e a nossa obrigação avançar. A Federação Brasil da Esperança, formada pelos partidos PT, PCdoB e PV, lançou a Roselene da Cruz Basségio, do PV, candidata a prefeita, e vice a professora Cléu, do PT. Pensamos realmente em administrar Francisco Beltrão para todos. Nós queremos uma administração completamente inclusiva, onde todas as pessoas tenham direito e tenham vez e voz. A nossa administração não será minha administração. Para a Câmara de Vereadores, 167 candidatos se registraram no Tribunal Superior Eleitoral para concorrerem a 17 vagas no Legislativo Municipal.